Vou fazer uma pergunta bem direto ao ponto. Você quer ser rico ou pobre? Parece absurdo um questionamento desses, mas é exatamente isso. O que você escolhe ser? Muitas pessoas dizem que querem ser ricas, mas lá no seu íntimo elas sentem medo da riqueza. Então elas se sabotam, tomando atitudes que as levam para o caminho da pobreza. O fato é que devido ao modelo mental de dinheiro, algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras estão destinadas a uma vida de dureza. O primeiro passo para saber a qual time você pertence é fazer uma análise sincera sobre as suas crenças a respeito do dinheiro. Eu sou a Cintia Brunelli e hoje eu vou falar sobre os pensamentos sabotadores que te levam para a pobreza, para que você os elimine. Esse vídeo faz parte de uma série baseada nos ensinamentos do livro Segredos da Mente Milionária. Te convido então a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série, que está maravilhosa para quem quer evoluir de verdade na sua vida. O livro Segredos da Mente Milionária traz 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas que são pobres ou fazem parte da classe média. Como seria muito conteúdo para um vídeo só e eu gosto de trazer detalhes, eu vou separar esses 17 modos de pensar e agir em diversos vídeos em sequência que vão ser os próximos vídeos aqui do canal. Talvez tenha até mais de 17 vídeos porque alguns dos capítulos são grandes, ou seja, vai ser vídeo pra caramba e tudo falando sobre prosperidade. Nos vídeos anteriores dessa série, que também estão aqui no canal, eu falei sobre o processo de manifestação. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Tudo tem início com os pensamentos. Embora esse poderoso mecanismo seja a base da nossa vida, a maioria de nós não faz a menor ideia de como ele funciona. Perceba como a sua mente trabalha. Ela não é nada mais do que um grande armário cheio de arquivos. Toda informação que entra no armário é guardada nesses arquivos para ajudar na sua sobrevivência. Observe o seguinte, eu não disse prosperidade, eu disse sobrevivência. Em cada situação, você recorre a esses arquivos mentais para determinar a sua reação. Digamos, por exemplo, que se trate de uma oportunidade financeira. Você vai automaticamente até os arquivos que têm a etiqueta dinheiro. E com base neles, você decide o que vai fazer. Os seus únicos pensamentos possíveis a respeito desse assunto são aqueles armazenados nessas pastas. Ou seja, elas contêm tudo o que está guardado na sua mente sob essa categoria. As suas decisões se fundamentam naquilo que parece lógico, sensato e apropriado para você naquele momento. Então você faz o que você acredita ser a escolha certa. O problema, no entanto, é que a escolha que parece certa pode não ser uma escolha bem sucedida. Na verdade, aquilo que faz total sentido para você pode produzir péssimos resultados. O livro Segredos da Mente Milionária dá o seguinte exemplo. Imagine que uma mulher está no shopping e vê uma bolsa verde em promoção com 25% de desconto. Ela custa 10 mil reais, mas está com 2.500 reais de desconto. Ou seja, está saindo por 7.500 reais. Ela imediatamente pesquisa os arquivos da sua mente e faz a pergunta. Devo comprar essa bolsa? Numa fração de segundo, a sua mente responde. Você precisa de uma bolsa verde para combinar com o sapato que você comprou na semana passada. Além disso, ela tem o tamanho perfeito e está com 25% de desconto. Compre! Na mente daquela mulher, essa compra faz total sentido. Ela quer a bolsa e acredita que seja um bom negócio. No entanto, em nenhum momento a sua mente encontrou o seguinte pensamento. É verdade, essa bolsa é muito linda e está com desconto. Mas nesse momento eu já estou com muitos gastos e então é melhor eu me segurar. Essa mulher não se deparou com essa informação porque esse dado não está em nenhum arquivo dentro da sua cabeça. A pasta chamada, quando você estiver devendo, evite comprar, nunca foi armazenada na sua mente. Portanto, essa opção simplesmente não existe. Percebeu? Se no seu armário só existem arquivos desfavoráveis ao sucesso financeiro, essas serão as únicas opções à sua disposição. Elas vão ser escolhas automáticas e até vão parecer que fazem sentido para você, mas o resultado vai ser um problema. Mas se na sua mente houver arquivos favoráveis ao sucesso financeiro, você tomará de forma automática decisões que conduzem a ele. Nem vai precisar refletir sobre o assunto. O seu modo normal de pensar vai resultar numa ação bem sucedida. Agora imagine se você fosse naturalmente capaz de pensar como os ricos em matéria de dinheiro. Não seria fantástico? Acredito que a sua resposta a essa pergunta tenha sido com certeza. E você é capaz. O primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização. O ponto de partida para pensar da mesma forma que os ricos é saber como eles pensam. As pessoas ricas pensam de um modo muito diferente de quem tem uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. Os seus pensamentos se distinguem em matéria de dinheiro, de riqueza, de si próprias, de outras pessoas e de praticamente todos os aspectos da vida. O livro Segredos da Mente Milionária mostra algumas dessas diferenças. E eu vou trazer para você nos próximos vídeos do canal. São arquivos de riqueza que possibilitam novas escolhas. E que vão ajudar você a perceber quando você estiver raciocinando como um indivíduo de mentalidade pobre. Ou como alguém que tem uma visão de classe média. E a mudar conscientemente o seu foco para o modo de pensar das pessoas ricas. Lembre-se, você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso. E deixar de lado as formas negativas. Antes de começar é importante fazer alguns esclarecimentos. Eu não tenho a intenção de menosprezar quem tem poucos recursos financeiros. Eu também não considero os ricos melhores do que ninguém. Não é isso. O objetivo com esses vídeos é apenas o de ajudar pessoas que queiram mudar a sua mentalidade para ter mais dinheiro. Os vídeos servem para que você se conscientize sobre o seu modelo mental sobre dinheiro. E raciocine como os ricos, caso queira ser um deles. Para fazer isso é importante que você se disponha a abrir mão da ideia de que você está sempre certo. Há alguns momentos em que você precisa aceitar que deve deixar de fazer as coisas do seu jeito. Porque afinal a sua forma de agir fez com que você chegasse exatamente à situação em que você está agora. Agora, se estiver bom para você, ok, continue fazendo as mesmas coisas. Mas se você ainda não enriqueceu, talvez esteja na hora de tentar outras alternativas. A decisão é sua. Nos próximos vídeos dessa série eu vou explicar quais medidas você deve tomar para gravar cada arquivo de riqueza na sua mente. E cada um dos arquivos deve ser colocado em prática o mais rápido possível na sua vida. Para que o conhecimento passe a fazer parte de quem você é. Criando uma mudança permanente e duradoura. Nós somos criaturas de hábitos, mas existem dois tipos de hábitos. Os de fazer e os de não fazer. Tudo que você não está fazendo nesse momento, você tem o hábito de não fazer. A única maneira de mudar isso é fazer. Assistir aos vídeos vai ajudar você, mas o que vai causar impacto real na sua vida é passar da teoria para a prática. Caso você esteja de fato comprometido com o sucesso, prove isso a si mesmo. Executando as ações sugeridas nos próximos vídeos. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa série. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase. Eu decido ser rico. A grande chave de tudo está em passar a pensar como os ricos. Pois isso vai fazer com que você também passe a agir como eles. E em consequência, enriquecer também. Tudo que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Dedique-se de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Você já parou para pensar que a sua vida poderia ser muito mais feliz, plena, próspera, cheia de realizações? Se você é leigo nesse assunto, essas perguntas podem parecer absurdas. Mas se você já ouviu falar em lei da atração, você sabe que elas são absolutamente verdadeiras. Algo incrível que eu descobri nessa minha busca é que você pode ser quem você quiser ser, pode fazer o que quiser fazer e pode ter o que quiser ter. Para isso, você só precisa aprender a controlar o poder dos seus pensamentos e sentimentos. Eu posso garantir a você que todo aquele que estiver de posse do conhecimento sobre o poder da mente será capaz de conquistar qualquer coisa que queira nessa vida. Se você quer ter evolução mais rápido, o caminho que eu oriento é virar meu aluno e fazer parte do treinamento Mestres do Universo. Você pode adquirir o acesso às lições mais importantes sobre a lei da atração. Eu não sei se você tem real noção do tamanho do atalho que você está prestes a pegar agora. Você não precisa investir uma fortuna em cursos caríssimos de lei da atração. Não precisa gastar mil, dois mil, três mil reais para aprender sobre a lei da atração. Porque esses cursos trazem tudo aquilo que eu também trago no meu treinamento. E eu sei que cobrar uma fortuna, como alguns cursos fazem, iria impedir muitas pessoas de darem esse passo agora. E eu também sei que entender os conhecimentos de lei da atração pode mudar a vida de uma pessoa. Eu não estou sendo exagerada. Por essa razão, eu decidi liberar a oportunidade para que você possa garantir a sua vaga a um valor muito aquém do que costuma se ver no mercado. Porque eu acredito que esse conhecimento é precioso demais para ficar em poucas mãos. Ele deve ser espalhado. Mas eu também confesso que foi uma decisão difícil. E no fundo, eu não me sinto confortável com isso. E sabe por quê? O motivo é porque historicamente as pessoas tendem a valorizar menos aquilo que elas pagam mais barato. Mas eu espero que você veja isso de uma maneira diferente. Por isso eu decidi correr esse risco. Eu quero te oferecer o melhor, com informações preciosas, pelo valor que eu sei que a grande maioria da população poderia pagar, ao menos parceladamente. Um conhecimento altamente avançado e rico em informações, mas completamente acessível. Eu vou transformar a sua vida. Chegou a hora de você transformar seus sonhos em realidade. Te espero no Mestres do Universo. O link para ter mais informações está na descrição do vídeo. E se você quer entender mais sobre os segredos da mente milionária, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você assistir toda a sequência e fazer grandes transformações na sua vida. Até!